Se você acorda cedo, sem despertador. Adora receber visitas. Ah, isso vai ser divertido. E não sabe o que fazer com tanto tempo livre. Eu tô aposentado. Feliz dia do... É isso aí, velhote. Que falta de respeito. Especial dia do aposentado. Terça, dia 24. A partir das 8 da noite. No Telecine Action. Velhote é o c...